Noite Enluarada é uma verdadeira obra-prima da música brasileira, resultado da colaboração entre dois ícones do cenário musical, Fagner e Luiz Gonzaga. Essa canção transmite uma atmosfera única e envolvente, que transporta o ouvinte para uma noite iluminada pela lua, repleta de sentimentos intensos e memórias nostálgicas. A melodia de Noite Enluarada é marcada por arranjos delicados e suaves, que se entrelaçam harmoniosamente com a voz marcante de Fagner. A combinação entre a voz doce e emocionante de Fagner e a genialidade musical de Luiz Gonzaga resulta em uma experiência sonora inigualável, capaz de tocar profundamente o coração de quem a escuta. As letras dessa canção são poéticas e carregadas de sentimentos, retratando a melancolia e a beleza da noite. Elas evocam imagens vívidas e nostálgicas, transportando o ouvinte para uma viagem sentimental através das lembranças e das emoções despertadas pela luz da lua. As palavras escolhidas são cuidadosamente encaixadas, formando versos que ressoam com sensibilidade e poesia. A interpretação de Fagner em Noite Enluarada é magnífica, demonstrando toda a sua habilidade em transmitir emoção e transmitir a essência da música. Sua voz é capaz de capturar a essência da noite e transmitir as nuances sutis dos sentimentos presentes na canção. É uma interpretação que toca profundamente o coração e deixa uma marca duradoura no ouvinte. Essa parceria entre Fagner e Luiz Gonzaga é um verdadeiro presente para a música brasileira. Eles conseguiram capturar a essência da noite e transformá-la em uma melodia memorável, repleta de emoção e beleza. Noite Enluarada é um hino à sensibilidade e à poesia, uma canção que transcende o tempo e continua a encantar gerações. Em resumo, Noite Enluarada é uma canção extraordinária que representa o encontro de dois grandes talentos da música brasileira, Fagner e Luiz Gonzaga. Sua melodia cativante e letras poéticas nos transportam para um mundo de emoções e memórias, iluminado pela luz da lua. É uma canção que nos envolve e nos faz refletir sobre a beleza da vida e das experiências que vivemos sob o céu estrelado.